O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Maravilha, que bom estarmos juntos, louvado seja Deus, que o Senhor possa olhar para a nossa vida, para o nosso coração, nessa manhã, uma vez mais, seja Cristo exaltado, glorificado, sejamos nós quebrantados, encorajados, dirigidos, para amarmos a Jesus, seguirmos a Jesus, servirmos a Jesus e proclamarmos o nome do Senhor Jesus, com tudo o que somos, com tudo o que temos, com tudo o que fazemos, recebemos, para a glória do nosso Deus. Eu creio que o avivamento acontece quando o povo de Deus, movido pelo próprio Deus, olha apenas para Cristo, apenas Cristo. Há muitas cores, muitas luzes, muitas atrações, muitas pessoas ao nosso redor, mas somos chamados por Deus, na palavra de Deus, para olharmos somente para Cristo. Eu creio que nós estamos reunidos neste encontro, que alegria participar com vocês, estava acompanhando até ontem à noite, aí pelo Youtube, agora vendo vocês face a face, e buscarmos a Deus juntos. E eu creio que nós estamos aqui reunidos, porque nós precisamos de Deus. E nós precisamos de Deus, mais do que precisamos de qualquer outra coisa, em nossa vida. Precisamos de Deus para amar, crer e seguir o Senhor Jesus. Sem Deus nada acontece. Nós podemos nos organizar, podemos estudar, podemos trabalhar, podemos pastorear, preparar um sermão, uma lição, uma escola, um ponto teológico importante, montar uma organização de aconselhamento bíblico, se Deus não se manifestar, nada acontece. É somente esforço, é somente trabalho, é correr atrás do vento, com os melhores dons, com a melhor capacidade, com a maior habilidade. Se Deus não se manifestar, nada acontece. Mas o contrário, graças a Deus, também é verdadeiro. Sem Deus nada acontece. Mas se sem Deus nada acontece, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há filho tão perdido nas trevas que Deus não possa resgatar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, isso é verdade, é um chamado bíblico no Espírito Santo, para dependência plena e a expectativa plena somente em Deus. Por outro lado, com Deus há esperança. Com Deus nós podemos orar dizendo, Senhor, ouve o teu povo. aviva a tua obra, olha para o meu coração, para a minha casa, meu casamento, meu filho Deus. Olha nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. Nós podemos, de certa forma, conceituar avivamento, como uma intensa manifestação de Deus, promovendo arrependimento e não apenas arrependimento, mas também transformação pessoal na vida do seu povo. O reformador escocês, o John Knox, ele dizia que a expressão grega no Novo Testamento, dynamis, que é traduzida por poder ou poder de Deus, ele dizia que dynamis é a manifestação do Deus sempre presente. E ele explicava, dizendo que Deus sempre está presente. Você crê nisso? Deus sempre está presente. Mas John Knox nos alertava, há momentos e há lugares, segundo o coração de Deus, desejo de Deus, propósito de Deus, que Deus se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira exponencial, de uma maneira transformacional, quebrando corações, quebrando uma família, quebrando uma igreja, e fazendo de cada um de nós um vaso novo. É avivamento. O missiólogo holandês do século XVII, tido como primeiro missiólogo, após a reforma protestante, Gisbertus Wuthius, ele dizia que há três marcas para um avivamento. A primeira marca é o arrependimento sincero. Quando o povo de Deus, levado por Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, começa a olhar para os seus pecados de uma maneira diferente. Sem relativizar, sem diminuir, sem colocar de lado, mas é confrontado por um arrependimento sincero, uma convicção pessoal, que gera uma algeriza pelo próprio pecado. Primeira marca, arrependimento. Gisbertus Wuthius dizia que a segunda marca é a transformação. Não basta o arrependimento, é necessário que sejamos transformados por Deus. Portanto, quando Deus visita, quando Deus toca, quando Deus quebranta, quando Deus aviva, nós passamos a falar de maneira diferente, olhar de maneira diferente, responder de maneira diferente, reagir de maneira diferente, negociar de maneira diferente, perdoar de maneira diferente, é transformação pessoal. Ninguém faz, ninguém produz, ninguém fabrica, é Deus, é Deus. É quebrantamento, arrependimento dos pecados. Em segundo lugar, transformação pessoal. Gisbertus Wuthius dizia que é uma terceira marca do avivamento, e a terceira marca é a missão. Agora o povo de Deus para de olhar apenas para a sua própria vida, seus próprios interesses, a sua própria circunferência, e começa agora a olhar para os planos de Deus, propósitos de Deus, tem os olhos abertos, e começa a enxergar as oportunidades, e as necessidades missionárias, que não via antes, que não enxergava antes. Aquela rua por onde nós passamos cem vezes, agora avivados por Deus, nossos olhos se abrem, e nós vemos aquele povo caído, ao longo daquela calçada. Estavam lá, durante três anos, mas agora nossos olhos foram abertos. Portanto, arrependimento, transformação, e missão, três marcas, de um verdadeiro avivamento. Nesta manhã, e também pela tarde, pela graça de Deus, eu gostaria de partilhar com vocês, sobre um dos avivamentos, ou um dos maiores avivamentos, na história bíblica. É um avivamento que, ele impactou, e transformou, e converteu, mais de cem mil pessoas, em uma só cidade, em menos de quarenta dias. Já viram algo assim acontecer, em nossa época? Nós temos aqui, toda a força missionária mundial, evangelística, os plantadores de igrejas, igrejas com toda a sua ação midiática, nós nunca vimos algo assim acontecer, cem mil pessoas, para ser bem exato, cento e vinte mil pessoas, convertidas a Deus, em uma só cidade, em menos de quarenta dias. Este avivamento ocorreu, na cidade de Nínive, durante a época, do profeta Jonas. Foi uma manifestação de Deus. Eu gostaria de partilhar com vocês, nesta manhã, sobre este avivamento de Nínive, em uma perspectiva, da palavra pregada, como Deus usou, a sua própria palavra, dentro do seu próprio propósito, a sua vontade, para transformar corações, quebrantar, e converter aquela cidade, inteira. À tarde, se Deus assim permitir, irei partilhar, sobre o avivamento em Nínive, na perspectiva, não da palavra pregada, mas na perspectiva, do profeta, que apregou, seu coração, a sua rota, o trabalhar de Deus, em seu coração, e em sua vida. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Jonas, capítulo 4, leremos, os versículos 6 a 11, se você puder ficar, uma vez mais, de pé comigo, Jonas, capítulo 4, versículos 6 a 11, são os últimos versos, deste lindo, livro, versículo 6, então fez o Senhor Deus, nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombras, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar, do seu desconforto, Jonas, pois, se alegrou, em extremo, por causa da planta, mas, Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou, o que irmãos? Um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou, em nascendo o sol, Deus mandou um vento, calmoso oriental, o sol bateu, na cabeça de Jonas, de maneira, que desfalecia, pelo que pediu, para si, a morte, dizendo, melhor, me é morrer, do que viver, então, perguntou Deus a Jonas, é razoável, essa tua ira, por causa da planta, e ele respondeu, todos juntos, é razoável, a minha ira, até a morte, tornou o Senhor, tens compaixão, da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e não hei de eu, ter compaixão, da grande cidade, de Nínive, em que há mais, de cento e vinte mil pessoas, que não sabem, discernir, entre a mão direita, e a mão esquerda, e também, muitos animais, é ciclo nove, eu lerei novamente, então, perguntou Deus a Jonas, é razoável, essa tua ira, por causa da planta, e ele respondeu, é razoável, a minha ira, até a morte, Senhor, nós, somos tomados, por muitas convicções, mas uma certeza, ela é plena, em nossos corações, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, não somente agora, neste congresso, nesta semana, a cada segundo, na nossa vida, precisamos do Senhor, a nossa casa, precisa do Senhor, o nosso casamento, os nossos filhos, precisam do Senhor, a nossa igreja local, precisa desesperadamente, do Senhor, os campos missionários, precisam do Senhor, ó Deus, nós precisamos do Senhor, portanto, nós olhamos somente, para o Senhor, não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, mas, pelo sangue do Cordeiro, Jesus, aqui estamos, orando ao Senhor, com alegria de alma, expectativa de coração, fala conosco, ó Deus, como o Senhor tem falado, ao longo desses dias, fala aquilo, que precisamos ouvir, e que não entre apenas, na nossa mente, no nosso ouvido, mas, desça ao nosso coração, atinja a nossa alma, mude a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus. Pode-se assentar, com as suas Bíblias, por favor, abertas comigo, nesse texto, Jonas capítulo 4, é preciso relembrar, e talvez, a história de Jonas, seja a história mais conhecida, de cada um de nós, se você, como eu, nasceu em uma igreja, eu nasci, literalmente, em uma igreja, uma igreja presteriana, o quarto, onde eu nasci, aos domingos, era uma classe, de escola dominical, então, eu nasci na igreja, se você, como eu, nasceu na igreja, você já ouviu, cem vezes, a história de Jonas, mas, é preciso relembrar, Jonas, ele era filho de Amitai, profeta de Deus, na época, em que Jeroboão 2, reinou sobre Israel, e nessa época, em que Jeroboão 2, reinou sobre Israel, foi uma época, marcada por vários eventos, mas, principalmente, um evento, que se repetia, a cada dois, ou três anos, a tentativa, de invasão, de Israel, por parte, dos assírios, portanto, nós podemos imaginar, Jonas, como filho do profeta Amitai, crescendo, com essa tormenta, com esse terror, com essa angústia, em seu coração, ali, a frase, mais repetida, a cada dois, ou três anos, era esta, os assírios, estão chegando, os assírios, estão às portas, e nós sabemos, que quando um povo inimigo, invadia Israel, pelo menos, três coisas, aconteciam, de maneira frequente, em primeiro lugar, eles tentavam matar o rei, e toda a sua família, em segundo lugar, tentavam destruir, o templo, e saquear, todos os seus utensílios, em terceiro lugar, eles tentavam matar, o profeta, e a sua família, o profeta, era Amitai, o filho do profeta, era Jonas, Jonas, cresce, e ele assume, esta posição, esta vocação, profética, em lugar do seu pai, Amitai, e a situação, não muda, os assírios, continuam, de maneira repetida, tentando invadir, a Israel, e eu posso aqui, imaginar Jonas, crescendo, desde a sua, terra infância, depois adolescência, depois jovem, e agora um homem, com aquele medo, no coração, os assírios, estão chegando, a primeira família, a morrer, será a minha família, e é justamente, neste contexto, de medo, de terror, e ódio, pelos assírios, que Deus fala, justamente com Jonas, e nós encontramos, a palavra de Deus, a Jonas, no capítulo primeiro, logo no versículo primeiro, Deus foi direto, Deus disse, desponte, vai a grande cidade, Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, subiu até mim, e Nínive, era a capital, justamente de onde irmãos? Da Síria, e Deus faz um trato com Jonas, eu quero que você pregue, a minha palavra, aos Níniveitas, se eles se converterem, eu os pouparei, se eles não se converterem, eu os destruirei, ora Jonas, não precisou pensar, duas vezes, nós vemos no verso seguinte, que ele nem, dialoga com Deus, ele nem, conversa com Deus, ele não pede, nem dá explicações, ele foge, para Tarsis, porque em uma lógica, humana, em um pensar humano, em uma cosmovisão, humanizada, localizada, fazia sentido, fugir para Tarsis, ou fugir para qualquer outro lugar, não fosse Nínive, se ele não fosse a Nínive, a palavra não seria pregada, se ele não pregasse, os Níniveitas não ouviriam, não ouvindo, não se converteriam, não se convertendo, seriam destruídos por Deus, e Jonas assim, de maneira indireta, por sua omissão, na pregação da palavra, nessa lógica humana, carnal, ele estaria, não pregando aos Níniveitas, ele estaria, livrando o rei da morte, com a sua família, livrando o templo, de ser destruído, e livrando o profeta, que era ele próprio, com a sua família, também na morte certa, eu gostaria de mencionar, para vocês, nesta manhã, que Jonas, humanamente falando, tinha bons motivos, para nem chegar, perto, de Nínive, mas seus motivos, não eram suficientes, perante Deus, isso porque, nós precisamos, meus irmãos, e minhas irmãs, quando nós falamos, sobre um avivamento, pessoal, familiar, de igreja, do povo de Deus, nós precisamos, ser confrontados, com essa, com essa verdade, que muitas, e muitas vezes, os planos de Deus, não fazem sentido, para nós, concordam comigo? Não sei, porque estou, naquela cidade, não sei, porque Deus, me colocou, justamente, naquela igreja, aquele campo missionário, era a minha, última opção, a minha família, complicada demais, a equipe de trabalho, tantas equipes, boas, que eu invejava, Deus me colocou, naquela, que eu detestava, muitas vezes, e eu diria, frequentemente, os planos de Deus, não fazem sentido, para nós, não tem uma lógica, que encaixa, que encaixa bem, na nossa mente, que desce bem, ao coração, o tempo de Deus, porque a enfermidade, chegou neste momento, porque eu fui criticado, por aqueles amigos, mas, ao que nós precisamos, lembrar a luz, da história, da rota, da jornada de Jonas, nós não somos chamados, prioritariamente, para entender, os planos, e os propósitos, e as razões, e as motivações, de Deus, nós somos chamados, para obedecer a Deus, e obedecer a Deus, sem compreender, todas as suas motivações, é um exercício, da fé, é um exercício, da fé, somente, quando Deus, olha para nós, e enche o nosso coração, de fé, é que nós, passamos, não apenas, a compreender, mas, abraçar essa verdade, cidade, Senhor, não é, a cidade, da minha preferência, mas, o Senhor, ali, me colocou, eu quero florescer, não é, a igreja, que eu sonhava, mas, é o campo, que o Senhor, me deu, lá, eu quero florescer, minha família, complicadíssima, tantas famílias, aí, descomplicadas, a minha família, complicadíssima, foi a família, que o Senhor, me deu, eu quero florescer, meu irmão, minha irmã, pare de reclamar, onde você está, foi Deus que te colocou, o que Deus pôs em suas mãos, foi Deus que pôs, o que Deus escolheu para você, naquela universidade, naquela classe, naquela cadeira, que você senta, Deus o colocou ali, pare de reclamar, olhe para o Altíssimo, e diga ao Senhor, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, se eu pudesse escolher, eu não escolheria, este lugar, essas pessoas, essa equipe, mas, eu confio no Senhor, fiel é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Senhor Jesus, a obediência ao Senhor, e esse é o nosso chamado, nós não somos chamados, a compreender, todas as motivações de Deus, apenas aquelas reveladas por Ele, mas nós não somos chamados, a compreender, todas as motivações de Deus, nós somos chamados, a confiar em Deus, o suficiente, para caminhar por fé, mesmo sem compreender, mesmo sem fazer sentido, enchendo o coração de contentamento, e dizendo, Senhor, não entendo nada, mas fiel é o meu Deus, essa é a minha palavra, essa é a sua palavra, este é o nosso chamado, o Senhor Jesus, neste mesmo assunto, nos ensinou uma oração, e eu poderia dizer, que talvez, essa fosse a oração, do avivamento, e a oração é esta, seja feita a tua vontade, talvez seja a oração, mais difícil, que possamos fazer, em toda a nossa vida, seja feita a tua vontade, é uma oração fácil, quando a vontade de Deus, é também a nossa vontade, aí tudo está, uma maravilha, navegando alegremente, mas frequentemente, a vontade de Deus, não é a nossa vontade, e precisamos, sem uma plena compreensão, olhar para Deus, porque confiamos em Deus, dizer assim, Senhor Deus, seja feita a tua vontade, não faz sentido, mas seja feita a tua vontade, não me alegra, mas seja feita a tua vontade, não é a minha preferência, mas seja feita a tua vontade, não é o lugar, que eu gostaria, seja feita a tua vontade, está pesado demais, seja feita a tua vontade, é complicado demais, seja feita a tua vontade, eu nunca perdi por isso, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade, do Senhor em nossas vidas, a oração do avivamento, é a oração, quando Deus, olhando para a terra, move o seu povo, na sua palavra, pelo Espírito Santo, e esse povo, olha para o mundo, não com olhos fechados, não com a mente fechada, mas sabendo que é um preço, sabendo que é complicado, sabendo que é pesaroso, sabendo que é custoso, mas mesmo assim, esse povo de Deus, diz, maior é o nosso Deus, seja feita a tua vontade, quando nós, falamos sobre a vontade de Deus, esse assunto, a vontade de Deus, faz parte de um capítulo, da teologia, que é chamado de providência, a providência de Deus, e esse talvez seja, um dos capítulos, teológicos, mais mal interpretados, em nossos dias, curiosamente, alguns imaginam, que a providência de Deus, é a segurança, de que Deus, proverá, tudo aquilo, que nós, desejamos e decidimos, como se Deus, olhasse para o seu povo, esperando o povo decidir, o povo decide, eu abençoarei, o povo deseja, e assim eu farei, parece-me que, esta é uma versão, antibíblica, da providência de Deus, pois a providência de Deus, é justamente o contrário, não é Deus, cumprindo a vontade, do seu povo, escolha o caminho, escolha o desejo, e eu cumprirei, na verdade, a providência de Deus, é Deus, movendo o céu, a terra, o inferno, a igreja, os demônios, as legiões, tudo e todos, para que a vontade, do eterno, seja realizada, nós somos, parte, de um mover, de Deus, para cumprir, a vontade, de Deus, essa é a nossa herança, este é o nosso privilégio, porque ao final da nossa vida, se caminharmos assim, avivados no Senhor, na Sua Palavra, e a cada dia orando, seja feita a Tua vontade, ao final da nossa vida, seja daqui a cinco minutos, ou daqui a cinquenta anos, nós não sabemos, nós poderemos olhar para trás, e talvez pensando assim, eu não deixei um nome conhecido, uma grande herança, muitos bens, ou posses, ou títulos, mais em minha vida, eu servi, e ao Cordeiro Jesus, seja feita a Tua vontade, essa é a nossa herança, não se deixe enganar, pelas luzes, que estão piscando ao seu redor, contando uma mentira, no seu ouvido, dizendo, você precisa ser maior, você precisa se destacar, você está em competição, aqui é um jogo, eclesiástico, ministerial, é mentira do diabo, você foi chamado, para morrer, para se desglorificar, e assim glorificado, seja Deus em sua vida, este é o nosso chamado, é o chamado, para morrermos, a cada dia, a fim de que, seja, Cristo, exaltado, é somente Jesus, somente Jesus, eu sei que muitos aqui, conhecem, ou já ouviram falar, sobre o, pastor reverendo, doutor Francisco Leonardo, um teólogo, pastor holandês, é, usado, pelo Senhor, em nossa geração, foi diretor, do seminário, presteriano do norte, lá no Recife, durante, uma geração inteira, e nós temos aí, pessoas, pessoas formadas, durante o seu tempo, de ensino, pessoas espalhadas, por todo o Brasil, e fora do Brasil também, eu tive o privilégio, de ali chegar, no seminário, em janeiro, de 1985, eu tinha 18 anos, ali recém chegado, calouro, no seminário, e ali as pessoas falaram, olha, tem que fazer isso, assim, e assado, mas há aqui, uma coisa muito boa, o diretor do seminário, ele tem as portas abertas, do seu gabinete, para qualquer coisa, eu achei fantástico, um homem, um diretor, um homem importante, naquele cenário, acadêmico, e pastoral, ele tinha as portas, abertas, do seu gabinete, para qualquer coisa, e ali então, nós nos animávamos, e às vezes, depois de, alguns meses de aula, talvez ali, achando que um professor, não estava ensinando bem, ou que pediu muitas leituras, ou poucas leituras, qualquer outra reclamação, nós íamos até a sala do diretor, pastor Francisco, e ele sempre, quando ouvia reclamações, ele reagia da mesma forma, normalmente era assim, nós entrávamos, ali sentávamos, e ele dizia, meus filhos, podem falar, abram o coração, e a gente falava, e reclamava, e criticava, podia melhorar, podia ser diferente, o professor tal, a matéria tal, o currículo, e ele anotava, prestava atenção, fazia perguntas, para compreender um pouco mais, a gente se sentia importante, ah, o diretor está ouvindo, isso mesmo, nós temos muito a ensinar, e ele anotava, prestava atenção, e ao final, ele dizia, eu queria apenas, que vocês me ajudassem, com uma coisa, a porta do gabinete, estava fechada, e no pé da porta, havia uma plaquinha, pregada na porta, do lado de dentro, com alguma coisa escrita, mas era, uma letrinha minúscula, ele dizia, meus filhos, vocês conseguem ler, o que está escrito ali, me ajudem por favor, é uma frase em inglês, eu queria, falar com vocês sobre isso, a gente olhava, achava estranho, conversa boa, criticando o professor tal, ele quer que leiamos a plaquinha, não professor, não dá para ler, é longe, letra pequena, não é? sim, mas se esforcem, a gente se aproximava, não dá para ler, mas se esforcem, a gente ajoelhava, não dá para ler, se esforcem mais, colocarmos o rosto assim, no piso, no chão, e somente ali, grudado, com a face, ali os olhos na porta, o rosto no chão, é que a gente conseguia ler, e a frase, era uma frase em inglês, que dizia assim, not I, but Christ, não eu, mas Cristo, o que está escrito meu filho? não eu, mas Cristo, o que é meu filho? não eu, mas Cristo, fica aí meu filho, eu vou orar por você, oração longa, de joelho, rosto em terra, saímos quebrados, meu irmão, minha irmã, pare de reclamar, não é você, mas Cristo, pare de falar, da sua própria igreja, não é você, mas Cristo, pare de achar, que a sua família, é mais complicada, não é você, mas Cristo, nós precisamos, nos desglorificar, para que Cristo, seja, verdadeiramente, glorificado, em nossas vidas, e um sinal, de que nós glorificamos, a Cristo, em nossas vidas, é o contentamento, de coração, está fácil, coração contente em Deus, está difícil, coração contente em Deus, é o dia bom, contente em Deus, é o dia mau, o péssimo, não podia piorar, contente em Deus, pois fiel, é o Senhor, isso nos basta, fiel, é o Senhor, mas se, nesta, primeira parte, do livro, de Jonas, nós vemos, o tema central, a vontade de Deus, há um segundo tema, aqui também, atrelado, e nós podemos, assim, denominá-lo, de, a tempestade de Deus, me acompanhe, eu gostaria, primeiramente, de, explicar um pouco, mais sobre Jonas, e fazer aqui, uma defesa, animada, do profeta Jonas, porque o profeta Jonas, ele tem sido visto, ao longo das, das gerações, apenas, como um símbolo, de desobediência, mas a história, é um pouco, mais complexa, Jonas, era um homem de Deus, usado por Deus, temente a Deus, disposto, para fazer, a obra de Deus, mas, com uma ferida, aberta, em sua alma, e a ferida, tinha nono, chamava-se, Nínive, observem comigo, capítulo, capítulo, 1, capítulo 1, versículo 8 e 9, em meio a uma tempestade, enviada por Deus, os marinheiros, eles ameaçam Jonas, dizendo, declara-nos, porque nos veio, este mal, quem és tu, de onde vens, e o que fazes, ou seja, em meio a uma tempestade, em alto mar, a embarcação, quase se quebrando, agora os marinheiros, se revoltam, contra ele, ele é acuado, ele é colocado, contra a parede, e a pergunta é feita, quem é você, o que você está fazendo, nós estamos sentindo, que a culpa é sua, dessa tempestade, vamos todos morrer, nos diga quem você é, e este homem de Deus, no versículo 9, ele responde, eu sou hebreu, e temos o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, que testemunho, que testemunho, muitas vezes nós, no conforto do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, nós não testemunhamos, assim de Deus, mas Jonas, testemunhou, de Deus, mesmo sendo errado, acuado, numa tempestade, em alto mar, ele disse, querem saber quem eu sou, eu sou hebreu, querem saber em quem, em quem eu creio, eu creio em Deus, Senhor do céu, da terra, e do mar, que testemunho, Jonas, ele era, meus irmãos, minhas irmãs, um profeta, ousado, intrépido, corajoso, que pregou, a verdade, Deus, e quem é Deus, até para, um grupo de marinheiros, revoltados contra ele, em uma tempestade, em alto mar, se você ainda não está convencido, estou vendo pela face, que ainda não convenci, que Jonas é um homem de Deus, olhem comigo, capítulo 1, versículo 11, os marinheiros recebem, aquele testemunho, então eles perguntam, o que faremos com você, para que o mar se acalme, o que podemos fazer Jonas, olhem comigo, versículo 12, tomai-me, e lançai-me ao mar, que compaixão, nós não sabemos, quantos marinheiros, havia naquela embarcação, mas se fosse, embarcação média, devia ser, havia um porão, Jonas está no porão, daquele barco, talvez 20 marinheiros, Jonas está disposto, a morrer, para que 20 pessoas, desconhecidas, pudessem viver, era um profeta, ousado, na pregação, da palavra, e era um profeta, compassivo, em seu coração, era um homem de Deus, mas com a ferida, em sua alma, a ferida, era a ira, o ódio, a angústia, em relação, aos inibidas, se você ainda, não está convencido, olhe comigo, capítulo 1, no versículo 16, o resultado, do testemunho de Jonas, diz aqui, temeram, pois estes homens, em extremo ao Senhor, ofereceram, sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, o homem prega, na tempestade, em alto mar, o homem tem um coração, cheio de compaixão, podem, me matar, lancem ao mar, para que vocês, possam viver, e todos os marinheiros, se convertem a Deus, é um profeta, ousado, é um profeta, compassivo, e é um profeta, frutífero, olhe bem, para mim, nesse momento, e reflita comigo, talvez você, a semelhança de Jonas, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente a Deus, que prega a palavra de Deus, responsável, com as coisas de Deus, mas a semelhança de Jonas, com uma ferida, na alma, que precisa, desesperadamente, de cura, se é este o teu caso, fica essa pergunta, nesta manhã, qual é a ferida, da sua alma, que precisa, de um tratamento, urgente, de Deus, em nome do Senhor Jesus, quando olhamos, para essa história, nós vemos que, toda essa história, mais marcante, ela ocorre, em meio a uma tempestade, Deus envia a tempestade, olhem comigo, capítulo 1, versículo 4, lançou sobre o mar, um forte vento, foi Deus, e fez-se no mar, uma grande tempestade, foi Deus, quem enviou a tempestade, meus irmãos, minhas irmãs, nós não gostamos, de tempestades, nós não convidamos, tempestades, nós fugimos, de tempestades, mas tempestades, elas podem ser, atos, de misericórdia, de Deus, para nos livrar, do mal, Deus poderia, ter desistido, de Jonas, chamando outro profeta, para pregar, em seu lugar, eu acho que, qualquer pessoa, pregaria aos inivitas, com mais boa vontade, do que Jonas, mas Deus, não desistiu de Jonas, Deus enviou, a tempestade, Deus poderia, ter deixado Jonas, naquele caminho, de desobediência, mas Deus, não o deixou, naquele caminho, até o fim, Deus enviou, a tempestade, Deus poderia, ter deixado, aquela ferida, de ira, de ódio, de raiva, contra os inivitas, acesa, no coração de Jonas, mas Deus, não fez assim, Deus enviou, a tempestade, tempestades, em nossas vidas, podem ser, atos, da misericórdia, de Deus, para te livrar, de um caminho, de morte, para te lembrar, que você, não consegue, resolver sozinho, e para você, lembrar, ao seu próprio coração, que Deus, é Deus, que Deus, é Deus, te livrar, da morte, lembrar, que você, não consegue sozinho, e lembrar, que, fiel, é o nosso Deus, fiel, é o nosso Deus, Deus, enviou, a tempestade, eu fico, pensando, meus irmãos, e, ao refletir, nesse texto, nesses dias, eu fico, pensando, que talvez, um dos maiores desafios, da nossa vida, seja este, perante o dia bom, ou o dia mal, perante a bonança, ou tempestade, perante os aplausos, ou as críticas, nós olharmos, somente, para Cristo, você pode dizer comigo, para Cristo, novamente, para Cristo, é olharmos, somente, para Cristo, a enfermidade, chegou em sua casa, olhe para Cristo, o casamento, está mais complicado, do que nunca, olhe para Cristo, o seu filho, teima, e não voltar, para os caminhos, do Senhor, olhe para Cristo, a igreja, está quebrada, olhe para Cristo, o campo missionário, fechou, olhe para Cristo, as críticas, caíram, sobre a sua vida, olhe para Cristo, a sua reputação, foi machada, olhe para Cristo, o inferno todo, está lutando contra você, olhe para Cristo, porque Jesus Cristo, é o único, que você precisa, até o final, dos seus dias, olhe para Cristo, essa chamada, de Deus, para o povo, de Deus, a vivermos, segundo a vontade, de Deus, é um chamado, para você e eu, olharmos, somente, para Cristo, somente, para Cristo, no capítulo 2, observem comigo, o capítulo 2, é um capítulo, emblemático, Jonas é engolido, por um grande peixe, é talvez a parte, mais conhecida, da história de Jonas, por um grande peixe, e no ventre, daquele grande peixe, Jonas faz uma oração, e nessa oração, ele reconhece, que Deus é Deus, ele reconhece, que a tempestade, vem de Deus, e ele pede, misericórdia a Deus, mas eu queria, chamar a sua atenção, para o capítulo 2, versículo 9, no final, dessa oração, ele diz algo, que chama a minha atenção, e creio, que chamará também a sua, ele faz uma oração, de quebrantamento, ele pede perdão, a Deus, mas no final, dessa oração, ele faz, um compromisso, com Deus, marque a palavra, compromisso, ele diz assim, no versículo 9, mas com a voz, do agradecimento, o compromisso, eu te oferecerei, sacrifício, o que votei, o que irmãos, pagarei, ao Senhor, pertence a salvação, ele diz, Senhor Deus, o Senhor, é o Deus, da tempestade, o Senhor, é o Deus, o grande peixe, o Senhor, é o Deus, da misericórdia, tenha misericórdia, de mim, o Senhor, é o único Deus, eu faço um compromisso, com o Senhor, o que votei, pagarei, quem já leu, todo o livro de Jonas, também, só quatro capítulos, não é? Você não encontra, nesse livro, nenhum voto, que Jonas tenha feito, perante Deus, ou o povo de Deus, a que voto Jonas se refere? O que votei, pagarei? Que voto é este? Possivelmente, é o voto, que todo profeta, fazia, perante Deus, e o povo de Deus, quando era reconhecido, como profeta de Deus, e este, foi o voto público, do profeta, era um voto, que era construído, com duas verdades, com dois compromissos, o primeiro, eu falarei, tudo o que me ordenares, é um profeta, tem que falar, o que Deus ordenar, primeira parte, do voto do profeta, eu falarei, tudo o que me ordenares, Jonas não tinha, nenhum problema, com essa parte, ele falou de Deus, no meio de uma tempestade, quase morrendo, em alto mar, Jonas não tinha, problema, em falar de Deus, a segunda parte, do voto, se a primeira era, eu falarei, tudo o que me ordenares, a segunda parte, do voto era, eu irei, para onde tu, me enviares, aí, estava o problema, Deus, mandou uma tempestade, tempestade, não foi suficiente, Deus, mandou um grande peixe, e é no ventre, do peixe, ele não podia, fazer mais nada, no ventre, do peixe, não podia, assistir Netflix, Netflix, não podia ler, os livros do Hernandes, não podia, ouvir um aconselhamento, pastoral, ele só podia, fazer uma coisa, orar, foi o que ele fez, e ao final, dessa oração, ele disse, Senhor Deus, eu entendi, o voto do profeta, está pela metade, o Senhor, não se agrada, de apenas metade, 50%, o que votei, pagarei, falarei, o que me ordenares, e irei, para onde tu, me enviares, meu irmão, minha irmã, essa é parte, da natureza, do nosso Deus, o nosso Deus, não se contenta, com 50%, com 99%, da nossa vida, da nossa fidelidade, da nossa dedicação, da nossa convicção, da nossa fé, do nosso amor, Deus, quer 100%, de maneira integral, nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas volições, motivações, ações, propósitos de vida, tudo, tudo, é do Senhor, e essa caminhada, de fé, em que Deus, vai avivando, a cada dia, o nosso coração, é uma caminhada, que somos levados, a dizer ao final, de cada dia, tudo é do Senhor, o que votei, pagarei, que voto, você como cristão, fez perante Deus, você que é crente, que é pai de família, que é esposa, que é mãe, que é pai, você que é líder, que é pastor, que é missionário, o chamado de Deus, é pessoal e intransferível, é pessoal, porque tem nome, Deus não chamou outro, chamou Jonas, Deus não chamou outro, chamou Abraão, Deus não chamou outro, chamou Moisés, Deus não chamou outro, chamou você, é pessoal, e Deus colocou alguma coisa, em suas mãos, em suas mãos, na sua história, na sua geração, por onde você passar, é ali, Deus colocou em suas mãos, o chamado de Deus, é sempre pessoal, e não só pessoal, é também intransferível, você não pode, terceirizá-lo, você não pode, colocar na mão, de outra pessoa, Senhor, estou cansado, Senhor, voltei atrás, Senhor, ele tem mais capacidade, Deus colocou em suas mãos, é pessoal, é intransferível, é para você, você precisa, a cada dia, com o que Deus, colocou em suas mãos, dizer, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, é interessante, que, os concombas, na África, num país chamado Gana, trabalhamos ali, durante quase uma década, eu e minha esposa, Rossana, tivemos ali, os nossos filhos, filhos, e eles gostavam muito, era a primeira vez, que ouviam a Bíblia, a mensagem bíblica, e pela graça de Deus, nasceu uma igreja, que depois se multiplicou, e os adolescentes, gostavam de fazer um drama, com as histórias bíblicas, eles, por natureza, culturalmente, eles, dramatizam, muitas histórias, muitas verdades, e quando começaram, a ouvir as histórias bíblicas, começaram, a dramatizá-las também, eu me lembro de ir, em uma outra aldeia, chamada Molã, havia ali, uma pequena igreja, um grupo de adolescentes, e quando eu cheguei, o líder da igreja, disse, eles estão contando, entre eles, a história de Jonas, eu falei, eu quero ouvir, e cheguei até o local, que os adolescentes estavam, ali uns 15, 16 adolescentes, e havia um narrador, e eles tinham uma memória fantástica, e estava narrando a história, com os versos bíblicos, e havia ali, o Jonas, era um rapazinho, e havia ali, um grupo de adolescentes, fazendo o papel do peixe, e chegou nesse momento, em que Jonas, depois de ser engolido pelo peixe, ele foi, diz aqui o texto, ele foi vomitado, versículo 10, vomitado pelo peixe, uma praia, e eu fiquei pensando, como que eles vão interpretar isso, e eles pegaram Jonas, colocaram atrás de um arbusto, enquanto o narrador, estava narrando a história, eles pegaram banana podre, e lama, e lambuzaram, aquele adolescente, que era o Jonas, e seguraram atrás do arbusto, e quando o narrador disse, e Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou o Jonas na praia, eles jogaram o Jonas pelo arbusto, ele caiu ali no chão, no pó, cheio de lama, de lama, banana podre, e aquela, aquela, aquela terra sobre ele, e eu pensei, acho que foi assim mesmo, ser vomitado por um peixe, em uma praia, o que votei, pagarei, e aí meus irmãos, minhas irmãs, Deus, falou a Jonas, e Jonas, ele disse assim, em seu coração, se é para fazer, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito, sobre isso, veremos a tarde, porque, o peixe, usado por Deus, consertou a rota, ministerial, na vida de Jonas, mas não tocou no seu coração, o que tocou no seu coração, já dei a dica na leitura bíblica, foi o verme, Deus usou o peixe, conserta o ministério, conserta as ações, faz direito rapaz, mas faltava consertar o coração, Deus não quer apenas consertar o seu ministério, Deus quer consertar o seu coração, Deus não quer consertar apenas a sua igreja, Deus quer quebrantar a sua alma, Deus não quer avivar uma nação, pela nação, Deus quer começar, em seu e no meu coração, em nome do Senhor Jesus, uma palavra, líderes, pastores e missionários, quatro pontos, rapidamente, em primeiro lugar, tudo o que você precisa saber, ao fim do dia, não é se você é capaz, se tem habilidade, se tem os meios, e se tem os recursos, o que você e eu, precisamos saber ao fim do dia, é apenas uma coisa, se é, a vontade de Deus, o nosso chamado, meus irmãos, não é para medir nossos recursos, não é para compreender nossa capacidade, não é para prever os nossos meios, o nosso chamado, é para fazer a vontade de Deus, se é a vontade de Deus, será feito, se Deus te levou, te enviou, te colocou ali, será feito, portanto, a pergunta que você precisa responder, a cada final de dia, é apenas essa pergunta, é a vontade de Deus, em segundo lugar, o que votei e pagarei, é o compromisso que você, também fez a Deus, quando Ele o chamou, Deus não deseja apenas, metade, dois terços, da sua vida, do seu tempo, da sua fé, do seu amor, da sua dedicação, Deus quer você inteiro, porque Deus o ama, inteiro, inteiro, terceiro, preste atenção nas tempestades, as tempestades, podem ser terríveis, mas no meio da tempestade, abre os olhos, para o que Deus está fazendo, e o que Deus está falando, Deus fala no meio das tempestades, quarto, cumpra, a missão, Deus o chamou, para Nínive, não foi sua escolha, não interessa, cumpra a missão, aquela cidade, não é a sua preferência, não interessa, cumpra a missão, mas aquele trabalho, Ronaldo, na igreja, você não conhece a igreja, meu irmão, não interessa, cumpra a missão, mas aquelas famílias problemáticas, que eu tenho que aconselhar, meu irmão, minha irmã, não interessa, cumpra a missão, Deus te enviou para Nínive, Ele sabe porquê, talvez te revele, talvez não te revele, você foi chamado, apenas para obedecer, e perante o chamado de Deus, você responder, seja feita a tua vontade, e não fazer isso com raiva, não fazer isso como Jonas fez, mas faço do meu jeito, mas fazer isso com contentamento, Senhor, não entendo, não faz sentido, eu não escolheria, mas eu confio no Senhor, fiel, é o nosso Deus, eu gostaria de encerrar, essa parte, partilhando rapidamente com vocês, algo que mexeu com o meu coração, no ano passado, Rossana e eu coordenamos um projeto, ligado a APMT, e ao ECA Internacional, chamado Planters, que tem um objetivo muito simples, que é encorajar, dar treinamento, para plantadores de igrejas locais, gente da terra, nativa da terra, em 37 países menos evangelizados, sobretudo na Ásia, Oriente Médio, e Norte da África, também grupos minoritários, na América Central e do Sul, e cinco desses casais nativos da terra, com os quais nós caminhamos, já há alguns anos, eles estão em certo país da Ásia, não vou dar detalhes, por questão de segurança, é um país onde há uma forte perseguição, a presença e a ação cristã, mas eles estão ali, e foram para uma região, a região menos evangelizada do seu país, uma região desértica, em todos os sentidos, e se espalharam em cinco pequenas, pequenas cidades naquela região, cada casal em uma cidade, e ali depois de um dos treinamentos que nós demos, logo antes da pandemia, eles foram para aquelas regiões, começaram ali a pregar o evangelho, de maneira discreta, devido a perseguição, a opressão, não havia igrejas ali, não havia crentes ali, veio a pandemia, as portas se fecharam, cada um na sua casa, mas naquela região, poucas pessoas, tem telefone celular, eles tiveram ideia, Deus enviou um meio, eles abriram uma lan house, já ouviram falar sobre lan house, e ali quem não tinha um celular, uma internet, ia para a lan house, no meio da pandemia, foi um local, em que eles podiam mais abertamente, dar testemunho de Cristo, e falar de Cristo, várias famílias vieram ao Senhor Jesus, durante a pandemia, e durante a pandemia, pela graça de Deus, e pela glória de Deus, duas igrejas foram plantadas, as duas primeiras igrejas, em toda aquela região, cada família, em uma pequena cidade, duas igrejas nasceram, estive com eles, para visitá-los, no ano passado, e ali um dos casais, o casal mais velho, não satisfeito, em plantar uma das igrejas, observou que na rua, principal do seu vilarejo, havia 15 meninas, abandonadas, há muito tempo, esfomeadas, maltratadas, abusadas, eles oraram a Deus, como podemos plantar uma igreja aqui, nesse lugar, sem olhar para essas meninas, resolveram, adotar, não uma, não duas, as 15, levaram para casa, cuidaram das meninas, vestiram as meninas, amaram as meninas, enviaram para a escola, ensinaram a palavra de Deus, as igrejinhas crescendo, as meninas adotadas, Deus derramando graça, receberam um dia, uma intimação de um juiz, de uma cidade maior, vizinha, chegaram ali, aquele casal, ali chegou, operando de juiz, e o juiz disse, tem apenas duas perguntas, primeiro, vocês adotaram 15 meninas, tem aqui, o papel de adoção, eles disseram, sim, adotamos, segunda pergunta, vocês são cristãos? sim, somos cristãos, então vocês tem, agora dois dias, para vocês devolverem as meninas, para as ruas, a mulher me contou, essa história em lágrimas, olhou para o juiz, e disse, o senhor quer dizer, que por sermos cristãos, o senhor prefere, essas meninas, nas ruas, esfomeadas, maltratadas, do que com cristãos, ele disse, exatamente isso, podem sair, se desesperaram, chegaram em casa, começaram a, clamar a Deus, senhor Deus, essas meninas, essas meninas, os recém convertidos, se aproximaram, o que está acontecendo, o juiz, essa decisão, aqui está, não podemos ficar, com as meninas, um dos recém convertidos, disse, a resposta é simples, vamos dividi-las, cada família adota, duas ou três meninas, e assim fizeram, repartiram, adotaram, oficialmente, levaram para casa, e eu ouvi essa história, já estava ali, durante uma semana, dando treinamento, e naquela noite, fui dormir, pensando nisso, no dia seguinte, era um domingo, eles iriam reunir, pela primeira vez, as duas igrejas, em um só lugar, normalmente não fazem isso, por questões de segurança, mas iriam reunir, numa casinha, fora daquela cidade, e eu fui pensando, naquela noite, que coisa complicada, que coisa difícil, não dá nem para evangelizar, não dá nem para adotar, não dá para fazer nada, não dá nem para cultuar, numa casa, tem que ser escondido aqui, ou no quintal ali, vão dois aqui, um fica do lado de fora, olhando, quem é que está passando, que opressão, dia e noite, será que vai funcionar, são plantadores de igreja, jovens, primeiro trabalho, primeiro ministério, de todos eles, será que vai funcionar, e fui dormir, com aquele meu coração apertado, domingo pela manhã, ele me acordou, e disse, Ronaldo, nós vamos levá-lo, e nós vamos, até essa casa, pela primeira vez, vamos reunir as duas igrejinhas, e vai ser uma bênção, e nós vamos levá-lo ali, mas você não entra pela frente, você é estrangeiro, pode chamar atenção, deixamos você, em uma rua atrás, nós vamos pela frente, você dá uns minutos, depois você entra, a porta está aberta, nos fundos, tem um corredor, e tem uma sala, e nessa sala, nós estamos louvando a Deus, vamos cantar baixinho, para ninguém ouvir, mas estamos louvando a Deus, e ali fiquei, na rua de trás, eles entraram, fui pelo quintal, abri a porta, passei pelo corredor, cheguei até a sala, ali como é costume na região, todos eles sentados, em esteiras, no chão, aquela sala bem cheinha, com aqueles irmãos e irmãs, daquelas duas igrejinhas, e as primeiras pessoas, que eu vi, foram aquelas, quinze meninas, sentadas naquelas, primeiras esteiras, com os olhos fechados, as mãos levantadas, e cantando o hino, que dizia, fiel é o nosso Deus, vai dar certo, porque fiel é o nosso Deus, a vontade dele, será feita, porque fiel é o nosso Deus, você chegará, até o final, porque fiel, é o nosso Deus, e ele te segurará, até o dia final, pois eis, que estarei convosco, diz o Senhor Jesus, todos os dias, é só disso, que nós precisamos, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, neste fim de manhã, corações gratos, fiel é o Senhor, não precisamos, de mais nada, a carne, a nossa carne, o mundo e o diabo, tentam nos vender, essa mentira, todos os dias, nós precisamos, de muitas outras coisas, não precisamos, de mais nada, de mais ninguém, fiel é o nosso Deus, ajuda-nos, a olhar somente, para Cristo, ajuda-nos, a orar, com sinceridade, essa oração, seja feita, a tua vontade, seja o Senhor, glorificado, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém ó Deus, que Deus os abençoe, meus irmãos, meio dia e dois, passa a palavra, para alguém, é para encerrar, não, tem um aviso, é para encerrar, isso assim é encerrar, isso assim é encerrar, está encerrado, não, 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 Obrigado.